Boa tarde internautas, boa tarde você que faz parte da TV Águas Belas. Estamos aqui, tá certo? Nossa amiga Indelbrando, ele que faz parte do IGS Web. Indelbrando, fala um pouquinho do que você está achando da iniciativa da CDL, realizando aí esse evento que já é pelo segundo ano consecutivo. Fala um pouquinho para os internautas. Bom, a CDL tem realizado um trabalho importantíssimo em Águas Belas, né? Haja visto que nós passamos por um momento diferente, não é? Para o comércio, de retomada econômica, de crescimento financeiro. Por exemplo, vocês observem, vocês mesmos nos assistem aí. Quantas lojas não têm sido abertas, não é? Quase que todos os meses em Águas Belas. Então, há um crescimento econômico em nossa cidade, tendo em vista também se você comparar com a economia da região. E a CDL tem uma parte importante nesse contexto. Já que tem comentado, não é? Tanto a criatividade, como também a reorganização desses comerciantes. E hoje é um desses passos, né? Que é exatamente fomentando essa comunicação, essa forma aí de confraternizar os comerciantes. Que serve também para estabelecer pontos, estabelecer redes. Enfim, e vocês, Diogo, né? Nossa amiga Arisala, parceiro. Estão todos de parabéns aqui junto conosco. Fazendo parte aqui da cobertura desse grande evento. Então, obrigado meu amigo Indelbrando. Você que segue aí a TV Águas Belas vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui hoje. Na segunda edição da Feijadinha do Dia dos Pais.